Então, a polícia militar recuperou no início da madrugada deste sábado em Jataí esta caminhonete S10 com placas de Rio Verde. Ela havia sido roubada, de acordo com o informado, em uma fazenda no município de Aparecida do Rio Doce e estava sendo monitorada pela Polícia Rodoviária Federal, que por meio do monitoramento detectou que ela vinha no sentido Rio Verde a Jataí e comunicou à polícia militar. Imediatamente, várias guarnições foram mobilizadas, as entradas e saídas da cidade foram cercadas e logo depois os policiais encontraram o veículo já abandonado durante o trabalho que estava sendo realizado por meio do monitoramento em um local ermo entre o bairro Cidade Jardim e o bairro Jacutinga. Um Ford EcoSport, este que você está vendo aí na sua tela, que também foi recuperado esta madrugada pela Polícia Militar em Jataí, produto de roubo também, fez com que os policiais deduzissem que os autores são os mesmos ou têm ligações uns com os outros, já que pertences da caminhonete foram encontrados também no interior do Ford EcoSport. Os dois veículos foram encaminhados aqui para o plantão da 14ª DRP, as investigações da polícia continuam.